Na ação que foi minuciosamente planejada, a quadrilha usou armamento capaz de derrubar aviões Tô de XT, de AK-47, avistei um carro forte, chamei no rádio os moleque Do jeito que nós gosto hoje tem malote demais Os menores sagais, na pista atira paz Só carrão de luxo tá na garagem do pai Só moto importada tá na garagem do pai Só casa de luxo que tá no nome do pai Vai em quadros que tá aqui fora, ameaça que os outros saem Apresenta ponto 30 que tá no banco de trás Só carrão de luxo tá na garagem do pai Só moto importada tá na garagem do pai Só casa de luxo que tá no nome do pai Bond todo de furo eu quero ver se eles não saem Só carrão de luxo tá na garagem do pai Só moto importada tá na garagem do pai Só casa de luxo que tá no nome do pai Só casa de luxo que tá no nome do pai Só casa de luxo que tá no nome do pai Só casa de luxo que tá no nome do pai Do TXP, de AK-47, avistei um carro forte, chamei no rádio os moleque Do jeito que nós gosta hoje tem malote demais Os menores sagaz na pista tira paz Só carrão de luxo que tá na garagem do pai Só moto importada tá na garagem do pai Só casa de luxo que tá no nome do pai Vai em quadros que tá aqui fora, ameaça que os outros saem Apresenta ponto 30 que tá no banco de trás Só carrão de luxo que tá na garagem do pai Só moto importada tá na garagem do pai Só casa de luxo que tá no nome do pai Bom de todo de furo eu quero ver se eles não saem Só carrão de luxo tá na garagem do pai Só moto importada tá na garagem do pai Só casa de luxo que tá no nome do pai Só casa de luxo que tá no nome do pai Só casa de luxo que tá no nome do pai Só casa de luxo que tá no nome do pai